Fala, galera! Eu sou a Ju e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente está aqui para fazer o unboxing do meu presente de aniversário, que é essa bolsinha aqui do lado, a mini Gucci Bucket Bag. E para quem não reconhece esse logozinho logo de cara, a Gucci é uma grife italiana criada mais ou menos na década de 20 por Gucci o Gucci. A linha Marmon, que é a linha dessa bolsa que eu vou mostrar para vocês, é uma das mais famosas atualmente e ela é conhecida por ter esse couro todo trabalhado em matelassé. Esse couro em matelassé seria um couro mais fofinho, todo com costuras que costumam ser geométricas. Para finalizar essas bolsas da linha Marmon, elas geralmente vêm com o símbolo da Gucci, o GG, bem na frente da peça em metal. E ele foi justamente um dos responsáveis por trazer essa logomania super forte que a gente está vendo tanto por agora. E uma curiosidade, antes da gente começar o unboxing, é que o responsável criativo da Gucci, que é o Alessandro Michelli, ele é apaixonado, declaradamente apaixonado, pelo hotel Marmon. E é em homenagem a esse hotel que ele batizou essa linha de bolsas tão famosa, que é a linha Marmon. Gente, sim, as peças de grife geralmente têm um valor bem mais elevado. Óbvio, né, que eu trabalho muito, não posso sair comprando uma por mês. Mas assim, é um tipo de material de presente, de peça, que eu realmente amo demais. Eu adoro a história da moda, eu adoro as histórias por trás das grifes. Então assim, juntei o meu suado dinheirinho de trabalho para me dar de presente essa bolsa, porque eu estava querendo muito. Era o meu sonho ter uma bolsa da Gucci Rosa. E eu finalmente realizei, vocês vão ver agora, ela é linda, é apaixonante, é tudo que eu queria. E eu acho que as peças de luxo valem a pena, porque é como se você fizesse um investimento, sabe? Se depois você não quer mais aquela peça de luxo, você pode repassar e perder quase nada do valor, assim. Então é algo que vale a pena, que dura muito, que é feito com material de qualidade, que é feito por artesãos que são treinados pela marca para sempre estar fazendo produtos de qualidade. Então assim, eu particularmente acho sensacional. Óbvio que se eu pudesse, teria muito mais, né? Mas não é o caso, essa aqui veio com muita luta e agora eu vou mostrar para vocês. Para começar, ela vem nesta sacolinha, né? Que vocês podem ver, toda branquinha com o logo da Gucci aqui. E eu vou deixar aqui no chão para poder abrir melhor. Mas já falo para vocês que essa alcinha e também essa fitinha aqui do laço, que vem na sacola, né? Ele é tipo um tecido, é um tecido. E a sacola é de papel, mas é um papel bem grossinho, assim, bem bonito. Primeiro que eu vou mostrar para vocês é essa sacola que eu ganhei de presente da vendedora. Eu comprei essa bolsa na Gucci do Village Mall lá no Rio e eu fui atendida pela Nani, que é maravilhosa, é uma fofa. Aliás, os vendedores de lá são todos muito queridos, então se vocês tiverem dúvidas e tal, já podem entrar em contato. Ela me deu de presente essa bolsinha, olha, bem aqui tem o logo da Gucci ali. É nessa estampa super bonita, é muito legal, é uma bolsa de tecido que você pode usar para colocar coisa em mala de viagem. Eu achei o máximo. Na verdade, ela me deu duas, mas uma eu dei para o meu irmão, que ficou apaixonada. E aí eu fiquei com essa aqui. Gente, a bolsa vem nesta caixinha aqui, que é muito linda. Eu já vou usar de decoração aqui no meu escritório. Eu adoro usar essas caixinhas e cartões das peças de luxo como decoração aqui no escritório. Ai, ela é muito linda. Vou deixar a sacola aqui do ladinho e vou abrir para vocês. Gente, estou abrindo aqui a sacolinha. A sacolinha não, a caixinha, né? E aí vem a bolsa dentro de uma dust bag. Geralmente essa dust bag é de seda. E o lacinho que fecha a dust bag é parecido com o lacinho da caixa que veio. Bem aqui a gente tem a minha preciosidade. Realização de um sonho, que é a minha bolsinha rosa da Gucci. Gente, sério, gente, vocês não sabem o quanto que eu queria. Aqui na frente, como vocês podem ver, né? O couro é o matelassé, que eu já falei para vocês. Também estão essas costuras geométricas, né? Que é tradicional desse tipo de couro. Ele é bem fofinho. Aqui na frente tem a logo da Gucci, o GG duplo. Em prata, bem bonito. Aqui atrás, ela é de coração, tá vendo? Então, além da costura em matelassé, ela tem esse coraçãozinho. Aqui nas laterais, ela tem os puxadores para fechar a bolsa. Mas eu já vi na internet, e eu já testei também assim na loja, que é bem difícil você conseguir fechar. Como é couro, né? Você vai meio que amolecendo ele para você conseguir fechar bem a bolsa. Então, assim, já adianto para quem comprar essa bolsa, que ela não fecha assim, fecha fácil, não. Eu estou meio que amolecendo aos poucos aqui para poder conseguir fechar bem com os puxadores. Mas vai, não tem problema, não tem problema. Bom, bem aqui, a gente tem a alça dela. Se eu não me engano, são 60 centímetros. Eu vou colocar as medidas dela e as medidas da alça, melhor para vocês verem aqui. Mas a alça é também toda em prata, tá vendo? Um material de excelente qualidade. E vou abrir agora. Tirar o papelzinho que vem dentro e mostrar para vocês. Bom, então, tirando aqui, né? Ela vem com esse papelzinho aqui dentro. Dentro dela veio também o número de série, né? Que geralmente essas bolsas de luxo têm. Então, o número de controle. Tem cartõezinhos informativos, enfim. Bem aqui. E aqui no final tem também o envelopezinho com a nota fiscal. Sempre que vocês comprarem produtos de luxo, é muito bom guardar a nota fiscal. Porque quando você for, se você decidir um dia, né? Revender essa peça, isso aqui é um grande atestado de qualidade do seu produto. Bom, abrindo bem aqui a bolsinha, ó. Assim que ela vem da loja. Lá na loja que eu já dei aquela apertadinha, mas... Enfim. Tem que ter cheirinho de couro, sabe? Tem também aquelas pedrinhas, né? Que é para não mofar. O interior dela é... Parece um veludo, assim, sabe? Nude. Tem a kitchen aqui, que você pode até tirar. Eu até pensei em tirar e, de repente, usar como chaveiro, mas acho que eu vou manter aqui mesmo. E é para você prender, né? Suas chaves, para ela não se perder dentro da bolsa. Apesar de que ela é tão pequenininha, né? Não ia se perder. E tem também a parte rosinha de dentro, que você pode colocar cartão, dinheiro, e, de repente, não levar carteira se você não quiser. Essa bolsa, ela fica bem longa, né? Geralmente, essas bolsas, quando você coloca, assim, transversal ou de lado, ela fica bem, assim, abaixo da sua cintura. Eu não gosto muito assim. Com a minha outra Gucci, eu tenho um esquema de passar a alça, então eu não preciso fazer o que eu vou fazer nessa. Mas o que eu vou fazer com essa aqui? Eu vou puxar a alça para o tamanho que eu quero. Vou prender uma chuchinha de cabelo aqui para eu poder deixar regulada a alça do tamanho que eu quero. Porque eu quero a alça um pouquinho mais curta para eu usar ela transversal ou lateralizada, mas um pouquinho mais curta. Então, como eu não tenho como regular a alça, assim, no sentido de eu não ter onde prender, eu vou puxar para dentro até onde eu quero e vou prender, né, com essa chuchinha para ficar na altura perfeita para mim. Realmente, então, é uma peça barata, né? Vou colocar aqui abaixo o valor que foi dessa Gucci. Mas, assim, foi a realização de um sonho, juro para vocês. Meu sonho era uma Gucci rosinha. Eu até tenho foto de uma Gucci rosa aqui na parede do meu escritório. Vou colocar aqui do lado para vocês verem. E, como eu falei para mim, eu acho que vale muito a pena. E, enfim, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o unboxing da minha bolsinha. Espero muito conseguir juntar mais dinheiro para fazer mais unboxings desse tipo por aqui. Mas, enquanto não tenho unboxings, vocês podem ter certeza que eu vou trazer muito conteúdo de moda, história da moda, como usar, enfim, tudo relacionado a esse assunto que eu amo. Moda e beleza, vocês podem ter certeza que vocês vão ver aqui nesse canal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve por aqui. Deixa o sininho ativado para receber as notificações. Deixa o comentário, deixa o seu like. Aproveita e me segue também no Instagram, que é arroba julianelima mancine. Lá eu já faço vários conteúdos super bacanas, de moda e beleza também. Então, espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Vou usar muito a minha princesa agora que eu finalmente consegui gravar esse unboxing. Finalmente tirei a alazinha da caixa. Agora eu vou usar bastante. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e tchau!